Sou Sky por fazer o trabalho dele e aqui está mais uma vez a trabalhar para nós. Hoje a oportunidade de irmos até aos clássicos, é verdade, clássicos 1300, tenho de facto a oportunidade hoje de receber o Duarte Trindade, ele vem falar um bocadinho da sua aventura 2024, num caso concreto, como digo, nos clássicos 1300, mas o Duarte está aqui para falar um bocadinho mais também de si, da sua própria carreira, ou mesmo até das suas apostas para o futuro. Mas isso fica para mais à frente, para já boas-vindas é aquilo que eu quero passar para o Duarte, agradecer também a simpatia e a disponibilidade para aceitar este nosso convite e o primeiro desafio, Duarte, que é sempre uma pergunta difícil, que é falar do passado, é ver o que é que está na memória ainda e em que o meu primeiro desafio para o Duarte era percebermos onde é que tudo começa e o porquê de estar no desporto motorizado e a apostar, neste caso, nos clássicos, neste caso da categoria dos 1300, mas eu gostava que o Duarte me explicasse onde é que tudo começa e porquê é que tudo começa, neste caso do desporto motorizado. Duarte, bem-vindo, uma boa noite. Antes de mais, desejo-me apresentar o nosso projeto, falar um pouco de nós, da nossa história, do que é que eu ando aqui a fazer no desporto automóvel. E isto remete-nos para 1984, para a barriga da minha mãe, Rally de Portugal e Sintra. Portanto, isto já vem, o meu pai sempre fez rallies, iniciou-se em 83, no Rally do Sintrense, e pronto, e desde então tem vindo a fazer rallies, velocidade, todo o terreno, terminou no todo o terreno, onde eu comecei. Na modalidade que eu comecei foi no todo o terreno. A primeira vez que eu ganhei um carro de competição, remete-se a 2014, a quem eu agradeço. Eu sou homem de agradecer ao João Oliveira, ter-me emprestado o seu terreno para ir disputar a extinta Taça de Portugal de todo o terreno. Fazíamos metade da classificativa e eu decidi que era uma boa altura para, vamos ver o que é que, o que é que valemos no todo o terreno. Refigir, terceiro lugar, também não éramos muitos, confesso. Logo na prova de estreia, fazer terceiro lugar, é isso? Prova de estreia, prova de estreia, prova de estreia, 2014, na Nossa Senhora de Almortão, era onde partíamos, eu agora não sei se é ideia, não quero ofender ninguém, mas pronto, é nessa zona do país. Estreámos, foi espetacular, foi um amigo meu alinhou na loucura de lá ir ao lado a ditar as notas e pronto, seguimos. A partir daí, nunca mais parado. Não, entretanto, o meu pai fazia campeonato todo o terreno, disputava o T8, sempre andou na frente dos T8, primeiramente com um terreno exoficial do Luís Dias, mais tarde depois com o D&D que foi comprar ao Carlos Oliveira, se não estou em erro, e pronto. E esses carros depois permitiram eu voltar novamente a provar um bocadinho de todo o terreno. Fizemos umas 24 horas com o D&D. O meu pai nunca me deixou guiar o terreno exoficial, nunca tive o prazer de guiar um VQ35, só andar ao lado umas voltas, portanto ficou aqui um agridoce desse carro, deixou saudades. Mas porquê? Era a joia dele, ninguém mexia, ninguém podia pôr as mãos, nem havia confiança. Era um carro muito chato. O misa-marcho do carro era chato porque se tivéssemos o azar tocar no acelerador, aquilo já não pegava no sítio certo, já velas fora. Bom, um drama que então não houve oportunidade e também, verdade seja dita, para andar à volta do corteirão não me dizia nada. Eu queria ver um bocadinho mais além com o carro. Adiante, esse carro é vendido, aparece um negócio de um D&D, vamos estreá-lo nas 24 horas, vamos estreá-lo nas 24 horas, claro que não o fizemos, porque não fizemos a revisão ao carro, fizemos o negócio, 24 horas, ao final da 11ª hora, diferencial da frente entregou-se e pronto, e ficámos para ali. Se construísse o carro, o meu pai ainda andou umas boas jornadas com ele, acabou-se por vender e à retoma veio a Navara, que me permitiu, na primeira vez em 2018, estrear num campeonato nacional T8. Ou seja, só em 2018 é que me inscrevo num campeonato. Outra vez com o meu corajoso amigo Rolando Delgado, com uma Navara, uma Estude de Corse T2 e fomos. Fizemos o campeonato no T8, com a carrinha no T8. Posso-lhe dizer, Gonçalo, foi muito complicado, tivemos que guiar muito porque acabámos o campeonato em terceiro lugar no meio de canhões, no meio de canhões, mas com uma grande certeza. A fiabilidade da carrinha foi o que nos permitiu, não foi o meu andamento, não foi a minha loucura, não foi ali é tudo a fundo, não. A carrinha era indestrutível. E onde os outros furavam, atescavam, partiam, caíam rodas, lá íamos nós com a D22, naquele ritmo, e permitindo-nos chegar ao final do ano, fazer o terceiro lugar no T8. Vendemos, vendemos a carrinha, também para um conhecido do todo o terreno, nosso amigo Simão Comenda, está entregue, está entregue, bem entregue e guiada muito mais rápida para aquelas terras fora. Fizemos o entregue. O que é que vamos fazer? O desporto automóvel está caríssimo. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Isto é uma paixão, é algo que está dentro de nós que temos que arranjar forma de fazer. Na altura de já pós-Covid ou antes da Covid ainda? Não, não, pós-Covid já. Fora do Covid. Estamos a falar ali 2020, 2021, porque o Covid meteu-nos todos em casa. Certo. A nós, felizmente, com a nossa atividade comercial, não. Conseguimos, porque estávamos ligados com atividades de risco, ambulâncias, etc., tudo mais, assistência técnica, e conseguimos estar mais ou menos a laborar, mas nós queremos é corridas, competição. E o que estava em mente era o que é que vamos fazer com o nosso budget que nos permita ter visibilidade. E então eu disse ao meu pai que ia, pai, eu vou comprar um Sax Cup e tu vais fazer um carro igual a todo, troféu de 96. Que barato. Um roubar OMP com homologação da FIA, uma baquia homologada, umas boas suspensões, um motorzinho de troféu que nem árvore de camistinho, portanto era uma eletrónicazinha ali mais, aquela pá de troféu. E lá fomos nós, em 2021, para o Autódromo do Estrelo, à estreia. Viemos lá com o terceiro lugar, nos 1600. Estamos a falar de uma grelha de, na altura, 30 e poucos carros, 8 nos 1600. E eu saio de lá com o terceiro lugar. Um misto de tem jeito ou foram os outros que foram caindo, não é? Porque foi a última prova do ano de 2021. Os carros já chegam ao final de época muito cansados. E a sensação de ser mais divertido que o todo do terreno? Muito mais. Muito mais. Perdemos um piloto do terreno e ganhámos um da velocidade. Será isso? É. Da velocidade, para já, eu sou da cidade. Ok? Logo aqui, o meu contacto é com Alcatrão, não é com terra. Logo aqui, no habitat natural, é Alcatrão, não é terra. Gosto muito de ralis. Acompanhei ralis. É para o todo do terreno. Andava lá. E honestamente, porque não tinha outra modalidade desportiva automobilística para fazer. Porque, além daquilo de dar uma tareia imensa no capital, é claro, é muito custo, muita despesa. Claro, se depois andámos com outras cavalarias, aí, não sei. Se calhar dizia assim, ó Gonçalo, não, arranjo-me o Mateu 1, já nem falo no Mateu mais, arranjo-me o Mateu 1 para eu sentir as emoções e se calhar... Budget, normal, um indivíduo que trabalha, que tem uma família, que apaixão aos automóveis. O todo do terreno era impossível. Fomos para a velocidade. Divirto-me imenso. Quer dizer que não tive nenhum azar na época toda de 22 depois com esse saco, porque eu começo em 21, vou-me estrear no Estrelo na última prova do campeonato. Os carros todos presos com fita-cola, porque a gente chega lá à última do campeonato já há um bocadinho bocado. E aquilo correu bem e foi giro. E saímos com uma... Ah, para 22 vamos fazer um carro um bocadinho melhor. Ah, já vamos com umas árvores de camos, uma vávola de pressão de gasolina, mas tudo muito coisas que qualquer comum mortal e o Gonçalo veja aí na rua, ou saxes à venda, toda a gente tem isso. E o truque depois foi ir buscar um setup de afinação espetacular, do antigo troféu sax, que ainda está só no segredo, de malta com mais de 55 anos, os outros não sabem, os outros não sabem, e permitiu-me fazer uma época de 22, um carrinho com 150 e poucos cavalos, ali sempre, sempre a dar trabalho a toda a gente, faço top 10 de carros construídos até 99. Portanto, no meio dos M3, dos íntegras, dos golves, ali daquela molhada toda de carros, e claro, num ano que eu apanhei dois garotos a guiarem muito, o André Monteiro e o novo, o Gonçalo Novo. Era impossível. E o ano passado, e dando aqui o salto já para o ano passado, foi mais de saxo, ou houve também outra vez mudança e reinvestimentos? Pois, em 23. Sim. Ah, entretanto, como diz o meu amigo, trocámos o testemunho, entreguei o saxo a outra pessoa, e disse ao meu pai, pá, pai, eu quero andar na frente. Se você quer andar na frente, diz que ir para os clássicos, diz que ir para os 1300. E pronto. E começa a nossa saga nos 1300, em 2023. Ah, atenção, todos os carros da velocidade, em um ou outro, todo o terreno, são todos construídos por nós. Os da velocidade são mesmo, são carros comprados do dia-a-dia, são transformados em carros de velocidade. Com tudo aquilo que o Gonçalo possa imaginar, desde o reforço da roçaria ponta-ponto, para elas não abrirem, para não torcer, os nossos carros são muito leves, porque temos esse cuidado, temos esse carinho. E pronto. E em 2023 o meu pai disse, pá, queres andar na frente das equipas clássicos? Pá, a gente faz o 1300, tem um custo controlado, apesar de ser uma mecânica muito sensível, muito mais sensível que o saxo, o saxo não gaste em nada. Eu o saxo gastei pastilhas, discos, pneus, epá, e dei e desmanchei a lata em Vila Real é de Chamateus. Mas isso, fruto também da inexperiência, primeira vez em Vila Real, tirar aquilo a 200 à hora, pois não foi fácil fazer os S. e entramos no projeto 1300, que é o que estamos atualmente, o Gonçalo, e é fantástico, é fantástico. E o que é que há a dizer desse projeto? Para este ano é uma renovação, 2024, só para lembrar para quem está mais distraído que o carro é? Um Peugeot 106, seja assim, 1297 cúbicos. É mesmo, bloco em mim, não é bloco em mim. E quantos cavalos conseguem-se tirar de um motor como esse? Eu vou dizer, ninguém vai acreditar, mas são 140 cavalos naquela mecânica. E conseguimos ir mais, vamos pôr em risco, ele já não é muito fiável, aliás eu não consigo ser consistente a andar na frente porque a fiabilidade ao final da segunda volta fica entre o acelerador e o radiador. mas consegue-se buscar um bocadinho mais, porquê? Eu não ando de papilões, eu ando com uma admissão de alumínio de origem, 1300, não está sobredimensionado o bloco, apesar de atualmente podemos ir aos 1360, não vamos, mantemos, tudo como a ficha de obligação manda para aquele carro. Bloco em alumínio, tripartido, 1297, o coletor de admissão original, está tudo à vista de toda a gente, são 140 cavalos naquela caixinha de fostos. Espetáculos. Uma caixa curta, 5, de origem também, porque o budget não permite andar com outro tipo de caixa, e lá estamos. O campeonato que já começou, como é que foi este início de temporada? O campeonato já começou, começou no fim de semana de 13 de Abril, 13 e 14 de Abril. Bom, para mim foi um luxo, Gonçalo. Eu pela primeira vez, arranho de sétimo, e ao final da primeira volta estava em primeiro. Claro que depois não consegui, travei fora da linha de travagem, tive que mergulhar o carro e não me aguentei ali, pois, mas na curva 2 já estava a concorrência toda a passar por mim, mas muito bom arranho de campeonato, terminei em terceiro lugar a geral, estou no top 3, estou a cumprir com aquilo que me propus, agora ia buscar a fiabilidade do nosso carrinho para ver se isto foi solo de pouca dura, ou se efetivamente conseguimos manter o registro. O objetivo para esta temporada, e sabendo-se que temos que voltar, neste caso, terá mais o Eduardo do que propriamente a mim, mas terá que voltar a Vila Real desta vez para fazer o Mateus a fundo, mas conseguir fazer bem a travagem. Como é que vão estar os objetivos para este ano? Gonçalo, este ano estamos aqui muito, muito, muito dependentes de sponsor, porque ao nível que nós andamos, já se gasta material, a nível borracha, não é tanta mecânica pesada, mas se queres fazer um bom tempo, há uma coisa que tens que meter na tua cabeça, e isto é um apelo que eu digo a toda a gente quando vejo lá, queres tempo? Pneus novos. Escusas de, mas este só fez aqui 5 voltas? Não, passei tempo, pneus novos. E nós andamos com uma medida de pneus que já não se fabricam, ou melhor, há quem ainda os faça, mas é muito caro, andamos com gente de 14, porque cumprimos, gostamos mesmo de andar vintage, como eles eram, gente de 14 e tudo mais. Não evoluímos para a gente de 15, nem nada disso. E estamos aqui um bocadinho pendurados, se me permites a expressão, relativamente ao que é que vamos fazer. Vamos a Espanha, vamos a Espanha, agora a Jerez, já em maio. É a segunda prova. Vila Real. Segunda prova, segunda prova do campeonato. Vila Real, vou ter que arranjar apoio, pitch em Mateus a 200 à hora. Muito bem. Mas o campeonato ainda não está assegurado na sua totalidade, é isso? Ainda tem que haver entrada de mais apoios, é isso? É isso que eu depreendo, Duarte? Sim, não, atenção, eu corro, eu corro com dois apoios. Prova à prova. Exatamente. Corro com o ABS de Chóis Renta Car, que é um projeto meu, um projeto de família, que é o que nos permite estar a desfrutar um bocadinho do sonho de ser piloto de corridas. E depois tenho uma empresa de construção, que é do meu compadre, do padrinho do meu filho, que dá um apoio importante, mas, quer dizer, não vale a pena falar de valores, mas que não dá. É um grande apoio, todos os apoios são apoios, mas à segunda corrida já não há. À segunda corrida já não há. E portanto, tem que se arranjar espaço. Estamos sempre abertos. Claro, tem que se arranjar espaço para novos patrocinadores. Ó Duarte, então aqui depois dos agradecimentos, estes dois patrocínios, quem mais são pessoas que merecem aqui agradecimentos pela oportunidade que o Duarte tem de andar por essas pistas da velocidade nacional, com o seu clássico, quem são as pessoas ou que podem aqui ser selecionadas? Eu tenho um problema grave. Eu foco sempre muito no meu pai, porque o meu pai é que é... Já percebi. Pedra basilar do desporto automóvel lá em casa, não é? E portanto, eu agradecer ao meu pai porque... Já agora como é que o pai te chama? Eu acredito que não haja muitos pais que reconstruam um carro. Há pais que possam pagar a construção do carro. Teres o teu pai, máquina de soldar na mão, é pá. Como é que o pai se chama? Já agora vamos fazer justiça. Rui Trindade. Excelente. Muito bem. E pessoas, mais pessoas. Eu sei que no meio disto não dá também amigos. A minha mãe. Poucos amigos. Atualmente tenho um amigo que já aparece na velocidade, que guia muito, que guia muito, que é o Gonçalo Correia, que sempre que pode, está, está, ele faz o troféu ao seu 1, faz a resistência a ser 1. Sempre que pode, sempre que pode estar, vai lá, eu gosto muito do que ele, guia muito limpo, sempre que eu pressionei um bocadinho atrás dele, seja no dia que dei, ou ouvir uma dica dele, eu aceito, e é um homem que está presente nas boxes. Depois tenho outro amigo meu, que eu chamo que é o meu engenheiro de pista, é o Pedro Amar, também um apaixonado de automóveis, e nesta última prova é ele que tem que ir para o pitlane, lá para a grid, a correr, porque o meu pai já não consegue chegar lá com uns 5 minutos de gap entre o grid e a bandeirada verde. E pronto. A equipa de mecânicos, neste momento, Horácio Vendas, veio da PGO Portugal, era um mecânico que veio com o meu pai há muitos anos da competição, portanto, somos poucos. Há um staff muito reduzido, portanto, os sponsors também não precisam ser grandes. Exatamente. O sponsor também não precisa de ser muito grande, porque é tudo remetido para borracha, gasolina, deslocações, e portanto, os agradecimentos. E à minha mãe, ela é que nos atura e que nos autoriza e que fica com os filhos. E que faz o catering, não? E que faz o catering também? Não, não, faço eu, faço eu. Minimalista, é um catering minimalista. Água, pão, queijo fiambre, uns hambúrgueres para o almoço. Gonçalo, está feito. A malta vai lá para guiar. Primeira de coisa. Muito bem. Eu aproveitava só nesta ocasião, porque há amigos comuns também, merecem aqui uma palavra. No caso que eu creio, se há-me lembrar do Nuno Lazarim, que também eu... Ah, o Lazarim, claro, peço desculpa. O Lazarim, é assim, o Lazarim... Não, é preciso. Eu é que me aproveito nesta ocasião para isso, porque ele é contacto que vem do tempo ainda do todo o terreno, e agora está alegre, alegre... É estar aqui a pensar as pessoas, e depois sabes aquele... Se não sempre contigo, ainda hoje estive ao telefone com o Lazarim, nós falhamos imensas coisas ao longo do dia. O Lazarim, atualmente, é quem me permite, com a sua estrutura, com a sua carrinha, percorrer o país. Porque senão, nem sequer este campeonato podia existir, ou não podia ser pensado. Porque não há dinheiro para transportes, não... Então, o Lazarim, e depois... É aquele apoio. Bora, calma, vamos lá e tal. Não é preciso dar-nos aquilo... Vagirinho, vagirinho, está a ser conquistado do todo o terreno também, como o Duarte vir do todo o terreno para avunciar. Qualquer dia temos aqui o Nuno Lazarim também já dedicado à avunciada. Eu gostava, eu gostava, eu gostava. Eu gostava, eu gostava. Temos que o convencer. A avunciada tem uma coisa muito gira. É tudo muito limpo. Andamos todos de camisa branca, azulinha, tudo muito limpo. Ninguém se suja. Mesmo que haja uma troca de qualquer... É espetacular. É a emoção, é a mecânica, são os automóveis a acontecer, mas ninguém anda sujo. É muito fixe. Muito fixe. Convida toda a gente a viver uma prova. É muito, 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 muito giro. Muito bem. Próxima prova, um bocadinho mais afastada, vão até a Rerez, não é? Mas depois fica aqui o convite para, aqui em Portugal, acompanhar a velocidade 1300, no caso, mas outras categorias que merecem aqui uma chamada de atenção, que fazem grelhas fantásticas e um trabalho muito bem feito. Penso que da parte da Associação Nacional de Pilotos, não é? Da Ampac. Sim, sim. Estão de parabéns. Exatamente. E, portanto, obviamente que sim, que há aqui um agradecimento grande a ser feito por constituirem grelhas bem interessantes e cheias e com muitas emoções nas corridas. E, portanto, fica aqui um agradecimento. Da minha parte, Duarte, também agradeço pela oportunidade de conhecermos este projeto. Ficam os votos de que continuam a divertir-se nas pistas de velocidade, uma vez que todo o terreno já faltava ali alguma coisa. E, da minha parte, também desejar, para todos os efeitos, que tudo chegue a bom porto e que sejam bons os resultados para continuar a vir aqui ao 16 válvulas, de forma regular, fazer aqui pontos de situação e fazer aqui balanços finais desta temporada. Duarte, da minha parte, muitas felicidades. Boas corridas e até breve. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui convosco. Tudo a correr bem. Uma boa noite. Boa noite e obrigado. Boa noite. Obrigado.